O jogo é de quanto tempo? Pronto, você tem que começar a jogar esse jogo. Quanto que você gostaria de estar fazendo de lucro, limpo, tirando tudo na sua mão hoje nesse negócio? Fala pra mim. 10 mil reais, só venda. Quanto você acredita hoje que pra você tirar 10 mil reais limpinho, você precisaria estar fazendo de venda? Quanto você acredita que você precisa vender para ter 10 mil reais por mês limpo? Você acredita que 20 mil reais você conseguiria ter limpo 10 mil reais pra você? E aí eu venho te falar, o jogo não é de um dia. O jogo é de 60, 90 dias. Quanto que você faz hoje de lucro real com vendas por mês em média? Qual que é a tua média? 600, 800 reais. Então já não é um jogo de 60 dias, 90 dias. Mas a gente pode startar o teu negócio, startar uma meta já ousada. Falando de 3 pra 6 mil reais mensais, volume de vendas, volume de vendas, pra poder extrair o lucro disso daí. Ok? Mas o jogo começa de 60, 90 dias. Então não dá pra chegar nos 90 dias e você já tá querendo catar tudo pra você. Você tá construindo, primeiro, o seu portfólio de produtos, o seu pronta entrega, o seu estoque, o seu capital de giro pra você comprar, a sua expertise nas linhas, a sua maneira de trabalhar. 25, 30% é o saudável que você retire. Então se você quer fazer 10 limpo, lembra desse cálculo, 30% a 25%. Estamos falando de 30 a 40 mil reais em vendas por mês. Não é um volume de 20 mil. O 20 mil vai te dar 25 a 30%. Então nós estamos falando do quê? De 5 a 6 mil reais. Que já é muito bom, velho. O meu supervisor, o meu gerente, lá na... Quando eu trabalhava aqui na solda, aqui na metalúrgica, o cara ganhava 5 conto, velho. E o cara vivia dentro da fábrica. E com vendas você pode ganhar 5 mil. Basta que você tome a decisão de trabalhar. Lógico, daí de repente pra dar um salto maior, o jogo não é de 60, 90 dias. Talvez seja de 6 meses. Talvez seja de 1 ano. Mas 1 ano pra mudar a tua vida, cara. Porra, o cara que tá fazendo hoje uma renda total com 600 reais, mal que você ganha, sei lá, 2, 3 mil reais, saltar pra 10? Em 1 ano? Você é louco, cara. Vai valer muito a pena. O teu estilo de vida muda. A tua mentalidade muda. Então assim, o jogo inicial 60, 90 dias. Escreve aí, 60, 90 dias. 60, 90 dias. O seu estilo de vida muda. O seu estilo de vida muda. E vai valer muito a pena. Obrigado.